E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Nossa, eu tô pior ainda, que eu não tô acertando ninguém Caralho, meu É muito zoado o spawn nesse mapa Nossa, é muito zoado esse spawn Olha o dozeiro Peguei um triple com a bala Puta que pariu Não tinha ninguém Não tinha ninguém, morri, morri, morri Com a... Com a outra eu tenho 14 mil, véi Pensa, eu joguei muito perto... Mano Trilátero Sério Tá que os gringos são bem ruins, já jogou com gringo? Vai dar mais sete sala BR, mano Pera aí, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá essa sala que de repente até rola de ficar O que tá sendo pior pra mim é o cara de LMG Meu Deus Pegou um PPSH do chão, matei o cara Caralho, não sou besta, viado E tá suave Os caras são ruins com força, mano Oi Sei Cara aí Acho que apareceu, né Mano, os gringos são muito ruins, cara Mano do céu, se eu morrer pra esse cara eu vou chorar, véi Baicão, morri no 22 Mano, eu sou mestre pra perder V2 Se eu tivesse pego todos os V2 que eu perdi acima do 20 Eu acho que dava uns 15, véi Na moral Aqui não Me explica o que que esse cara tá fazendo Eu, hein Ah, não Vamos correr aqui, galerinha Boa Boa, teammate Não, 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 não 10 kills sem morrer Vamos lá, 47 já Puta merda Puta merda, tem cara lá em cima 50 barra 10 Ah, dá pra ser melhor Ah, dá pra ser melhor, né Ah, não, eu não perdi esse quad, não Não, não perdi esse quad, não, cara Não acredito Olha os clipes que eu perdi, véi 54 barra 11 É, foi mais ou menos, né Não Caralho, Henrique Eu acertei o quad feed, véi Véi, foi muito da hora Nossa, foi muito da hora Eu dei um single Isso no meio dos spawns, cara Dei um single Aí deu um Um colátero Muito cagado Aí deu um 360 assim Jumpshot no No quarto A gente vai mostrar Ó Single Colátero Vum Seu fodeu demais Aeronáve de reconhecimento inimiga em vamo Conquistam e defen-